Aí, no meu tempo de escola não tinha essa regalia aqui não, era... Salve, salve, prazer, Pantera Favel, representante da 100 CRIME 400 ML, estamos aqui hoje na Zona Sul de São Paulo, especificamente Jardim Ângela, fazendo uma ação na Escola Emef Carolina Renault, um evento diferenciado hoje, reunindo só CRIOS, de São Paulo e fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, aí veio um irmãozinho lá do Paraná, lá de outros lugares, diferenciado por quê? Porque é muito fácil você chamar só os amigos, e você chamando a CRIOS, você chama amigos e mais amigos, aí é mais espaço, mais gente, e os verdadeiros colam, porque quando você seleciona pessoas de perto, é muito fácil colar, agora quando você faz um evento como se fosse nacional, de CRIO, aí só quem é que vai colar, né? Eu acho que a diferencial do rolê foi esse, por exemplo, cada localidade tem o seu estilo, tem o seu sotaque, seu jeito de pintar, seu jeito de ser, e quando você reúne tudo isso aí é uma troca muito grande de informação, então isso é coisa que o cartão não paga, dinheiro não paga, saca? De juntar, dar algo em troca e receber muito em troca também, né? Então a satisfação vai ser amanhã, segunda-feira os alunos chegando, a gente já fez uma videochamada aí e já estão ansiosos para ver, né? Então isso que é o que nos motiva a estar sempre fazendo. Então meu nome é Alex, meu Vig é Bomb, ensino Bomb, Bomb 1. Faço parte da 400ml, foi mais uma CRIO convidada pela CEM CRIO, do Tupontas aí, Boca Suja, várias CRIO das minas aí também, né? Que é muito importante ter também as minas aí. Então eu sou lá do Rio de Janeiro, especificamente da Zona Oeste, Guaratiba. Aí já rodamos tudo aí também, né? E agora a gente tem que vir para São Paulo, só faltava eu vim também, não tinha vindo. Eu já estou no Graffiti aí há um bom tempo, mas, pô, cada vez que a gente se junta, se reúne aí, é uma experiência nova, uma experiência diferente. A parada é uma união, uma coletividade, que a gente não vem em qualquer lugar, mano. Não vem em qualquer tipo de evento, sabe? A gente vê mais assim, no Graffiti mesmo, né? Que eu sei como é que é uma sintonia bem diferente mesmo, qualidade que não tem em outro lugar, mano. Tem jeito, tá ligado? É isso, mano. E eu espero que todos aproveitem, que depois que a gente bota as artes no muro aí já não é mais nossa, né? Isso aí agora é para as crianças, para as pessoas que vieram na escola aí, que vieram vendo. Cada um tirou onda pra caramba, né? Todos os trabalhos ficaram maneiros. O que foi melhor? Rolou, né, mano? Decorei, mano, mas eu pulei umas frases. Não li direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri